Olá amigos e amigas do blog do Daru, este vídeo é um oferecimento da TGN, não esqueçam de se inscrever. Olá amigos e amigas do blog do Daru, beleza? Este jogo aqui é o GTA IV, para quem acompanha meu blog, eu anunciei na Steam quando passou a vender os jogos em reais, porque a Steam agora está vendendo os jogos em reais, então fica super fácil comprar os jogos. Quem comprou o GTA IV teve problema com as Cases, tiveram diversos problemas com as Cases, mas quem recebeu as Cases não estava com problema para ativar. Bom, no meu caso foi o seguinte, eu procurei nos fóruns e algumas discussões lá para ver de que forma nós poderíamos solucionar o problema. O que aconteceu foi o seguinte, as Cases que são oferecidas para o jogo GTA IV e o GTA Liberty City, eram da Live Americana, da Windows Live Americana. E por isso, nós tínhamos que criar um cadastro com o endereço dos Estados Unidos e tal, e aí criando essa conta aí na Live Americana, era possível resgatar o código, que você coloca a serial lá no site da Live Americana, na parte de resgatar códigos, e aí você ativa o GTA na Games for Windows. Então, eu consegui fazer esse esquema aí, aí na Games for Windows, ele vai liberar uma outra Key, uma chave de ativação. Então, quando você entra no jogo, você tem que colocar essa Key aí, que a Games for Windows vai te dar lá, que é uma chave de validação dentro do jogo. Você coloca lá, valida e já pode entrar online aí. Aí é o modo online do jogo, anteriormente eu estava editando o meu personagem para entrar ali no modo online. Bom, os pontos coloridos ali, ó, laranja, amarelo, azul, são os players adversários aí. Bom, vou falando um pouco aí a respeito do blog. Bom, eu estou com dois blogs, um no blogspot e um no WordPress. Como no WordPress eu não tenho, não ganho nada com propaganda, não ganho nada com nada, faço os posts lá por fazer mesmo, porque eu curto pra caramba, está sempre dividindo conteúdo aí, informação com vocês. Aí eu resolvi criar o do blogspot, por quê? No blogspot, pelo menos eu posso monetizar os posts que eu faço. E eu vou ter que mudar de canal. Esse vídeo eu vou colocar simultaneamente no meu canal novo e no canal antigo. Eu vou pedir pra vocês que estiverem inscritos nesse canal, passa lá no meu outro canal, se inscreve, porque aquele lá vai ser o canal principal. E eu vou começar a postar os vídeos só nele. Durante algum tempo eu ainda vou postar vídeos nesse canal aqui, tá? Porque assim, a parceria da TGN eu não posso ficar num canal que não está monetizado. Eu não tenho a minha conta do AdSense aqui ativa. Já tentei negociar com o Google, mandei lá e-mail pedindo pra eles reativarem lá minha conta. Eu não sei o porquê que foi retirada a minha conta. E por isso aí eu vou passar pra um outro canal, tá? Eu espero que vocês entendam. Vão lá, não esquece de se inscrever. Quem puder aí, favorita aí no favorito vídeo, dá um gostei. Pra ajudar aí na divulgação, tá? Quem já estiver no canal do blog do Daru, pode ficar tranquilo que esse aí é o canal principal. Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal principal. Você vai ver que esse pau você já vai estar nele. Ah, o cara acabou de me matar ali no modo online. Bom, quem tiver dúvida aí sobre como ativar o GTA, dá uma passada lá no meu blog, tá? No meu blog eu coloquei que tem que baixar o jogo pela Steam pra pegar a chave. Bom, você pode baixar o jogo pela Steam, pegar a chave, colocar a chave lá na Windows Live americana. E aí, na Games for Windows, que é o software que você vai baixar, você vai pegar o código de ativação e vai ativar o seu GTA aí normalmente pra poder jogar na live, tá? Tem um colega meu, o Chris, ele teve um problema diferente. Ele não consegue baixar o jogo. Dava um problema na Key na hora de jogar. Então, esse daí já é um outro problema. Ele nem chegou a receber a Key. Então, ele tá vendo lá com a Steam o que que resolve. Bom, eu sempre vou estar postando aí algumas novidades sobre os jogos da Steam. Eu tenho mais um jogo pra mostrar pra vocês que eu joguei no fim de semana. E eu vou estar postando aí no blog pra vocês aí e no meu canal também. Bom, tem um outro esquema aí que eu não vou falar agora. É um projeto aí de um site que eu e uns amigos estamos pra fazer. Pra prestigiar vocês aí. Eu espero que vocês gostem do novo projeto aí. E a minha parceria com a TGN ainda continua. Eu vou colocar os jogos aí e vou colocar o logo da TGN normalmente, tá? Então, quem quiser... Tipo assim, a mesma qualidade dos vídeos anteriores eu vou manter. Eu vou procurar fazer mais vídeos tutoriais que eu vi que a galera gosta pra caramba. Tem bastante acesso nos vídeos tutoriais. Então, eu vou voltar a fazer vídeos tutoriais pra vocês aí. Em questão do Windows 8, Windows 7, Linux. O que vocês aí quiserem eu vou estar fazendo aí. Eu vou... Eu vou verificar se eu faço do Ubuntu aí. Do Ubuntu Linux. Que é um puta de um sistema operacional aí. Ele é bem difundido aí pra galera que já manja, que é dica. Mas a galera que não procura mais usar o Windows, né? Uma galera mais formal, não busca tanta informação. Eu vou mostrar o porquê que é legal usar o Ubuntu, tá? Eu vou mostrar o sistema operacional. Como é que você faz pra usar ele. E... Vou passar uma perspectiva aí legal aí do Ubuntu. E eu vou ver se eu já pego a da versão 12. Que é a versão principal aí. Então, galera. Quem tá inscrito aí no canal, se quiser me acompanhar também no Facebook. Vou deixar o link aí do Facebook. Acessa lá na comunidade no Facebook. Eu sempre tô postando novidades e algumas coisinhas aí. E também pode me seguir no Twitter. O Twitter vai tá aí embaixo na descrição do vídeo. E vai tá aparecendo aqui no vídeo, beleza? Aqui no Mod Online eu peguei uma Sniper. Muita apelação essa arma, ó. Se liga. Galera, eu gostaria de agradecer muito aí o acesso de vocês. Continuem me acompanhando aí. Não esquece de comentar o meu trabalho. E até a próxima. Fui.